Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal galera Hoje a gente tá aqui no parque da pedreira Aqui com o meu amigo Rick Né Rick? Vamos pescar aqui hoje né? Pescar uns peixinhos bons pra nós É, o Rick já armou a traia dele aqui ó Minha tá apanhada também Agora é só esperar a tilápia né? Ele trouxe uma ceva aqui também Tá usando minhoca e o que mais? Fazendo uma massinha aqui, vê se vai dar certo Fazendo uma massinha E o Rick pessoal, tem um canal no Youtube também Né Rick? Verdade Qual que é o canal Rick? É Rick Pesca Fiche Se inscreve lá a gente, dá uma forcinha pra nós aí Aí pessoal, eu vou deixar na tela aí também Aí vocês vão lá e se inscreve no canal dele Que ele faz vídeo de pesca também Vários peixes bacanas lá que ele pega aí nos corgos aí da cidade aí Vai lá e fortalece E bora lá, vamos ver o que tem pra hoje pra nós pegar aqui Ah pessoal, a mulher pegou um cagado lá ó Faltar nós agora pegar um peixe aqui agora hein O sol tá ardido já Ainda bem ainda tá debaixo de uma árvore aqui na sombra aqui né Olha lá pessoal, o Rick fez um cagujá ó É um cagado? O que que é? A tilápia? Olha lá ó Ó rapaz, o negócio aí tá grandinho né? Opa Rapaz O frito tá garantido Tá garantido E aí galera ó Vem uma Trapinha no milho Essa é pequena né Mas vai que depois vem a grande ó Aí Rick Pequeninha Enrolou a linha aqui já A primeira, mas já Aí ó Começa a pegar mais Começa a vir as grandes Daqui a pouco vem as grandes Tem que vir as pequenas primeiro pra vir as grandes É ué O bagazinho tá chegando Tilapinha E aqui pessoal Nesse tanque aqui tem Tem carpa aqui também Vai que acerta uma carpa Só que se a gente pegar A gente não Não pode levar não Tem uns caras que tá fiscalizando aqui né Aí é embaçado Aí ó Tilapinha Não sei se vocês conseguem ver aí Por causa do sol Bora lá pra próxima Vai lá Lascou hein Olha Rapaz Tá no alicate não? Sei lá Tá no guardão? Hoje você tá campeão hein Aí ó Olha o tamanho Vamos ver Aí Rapaz Vai dar o que? Um quilo e meio? Por aí Aí pessoal Trem é bruto hein Você quer um cagador né? É Galera fala Aí pessoal Ó A garra dela Pegar na pele já era Rapaz Aí ó Vamos ver Negócio é gigante Hoje o Henrique tá campeão De pegar É Cagado Cagado Rapaz Fazendo uma emenda aqui pessoal Na linha Que eu tô Tentando Jogar lá na frente né A emenda que eu faço Pessoal Enrola a linha As quatro, cinco voltas E passo por dentro aqui ó Aí pessoal A emenda que eu faço Da linha Se vocês quiserem que eu faço A emenda aí Eu ensino no vídeo aí Agora eu corto as pontas Ó galera Cortei a ponta Corta a outra aqui ó Já era Não sei se dá pra vocês verem Olha que emenda bem feita Agora é só escar E jogar lá no meio Vê se pega alguma coisa Olha o que o Henrique pegou aí galera Olha o tamanho da criança Olha aí Esse é bruto hein Você é doido Qual que é o peso dele Henrique Mais ou menos Pra cá com a da luz né Ah não sei não Mas o peso pesadinho Vamos usar uns Quilo Quilo e meio Mais ou menos Rapaz E se soltar ele Ele vai voltar Com certeza Lá vai o Henrique Soltar o cargo Do lado Rapaz Hoje tá pegando cargo Pra caramba Olha aí galera Pescaria hoje Não rendeu muito não O clima do momento aí ó E eu só peguei dois peixes Ele posta vídeo de pesca aí também né É Na região aí Mostrando os peixes que ele pega Então fortalece lá O link vai tá na descrição Pra você tá seguindo ele lá E vamos guardar atrás né Henrique Tem coisa Montuado pra todo lado aí né Aí ó galera ó Olha eu também Os peixinhos tudo aí E vamos partir Olha lá galera Hoje não vendeu muito não Mas ele até que pegou uns peixinhos Meio grande né Aí ó As tilápia E eu peguei só dois Mas tartaruga também Meu Deus do céu Tartaruga aí Como vocês viram no vídeo aí Pegou um monte Algumas a gente não chegou nem Gravar né Pra vocês Porque Ele fica o vídeo ativo Tanto tartaruga né Só tartaruga E vamos tá guardando as coisas aqui Pra gente partir E esse foi mais um vídeo do canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Henrique lá O link vai tá na descrição E aguardo vocês no próximo vídeo Falou galera Tchau Tchau Tchau